Oi pessoal, estamos aqui de volta do estúdio do Expo Digitalks, da TV Digitalks e agora a gente vai falar sobre buscas com Adriano Nasser do Google. Seja bem-vindo Adriano, obrigada pela sua presença aqui. Eu queria saber primeiro de você, a gente vê muito o crescimento do mobile no Brasil, né? Como que isso está influenciando nas buscas? Obrigado Viviane pela oportunidade, o evento está muito bacana, acabei minha palestra agora, falei exatamente sobre esse tema, né? Hoje no Brasil, mais de 50% das buscas que acontecem nas plataformas do Google são feitas através de um dispositivo móvel, de um mobile ou de um celular. Então, cada vez mais, está mais importante as empresas terem presença no mobile e uma presença sólida, consistente, não só uma presença genérica. E as empresas estão preparadas para isso hoje? Olha, eu não tenho uma pesquisa aqui pronta, que diga a quantidade exata de empresas, mas pela minha experiência, as grandes empresas sim, as médias e pequenas ainda não, muitas delas possuem apenas um site para desktop ou muitas vezes um site adaptado para mobile, que não é suficiente para a exigência do consumidor atual, que exige que um site carregue em menos de 4 ou 5 segundos, que quer encontrar rapidamente qual a localização da loja, o telefone e outras informações que não estão disponíveis em sites adaptados. Entende? E qual foi a principal mudança em relação ao comportamento de busca que vocês perceberam dessa transição de buscas do desktop para o mobile? Olha só, de todas as buscas, independente da plataforma, 20% das buscas diárias são inéditas, não foram feitas ontem. Então, existe uma mudança acontecendo todos os dias, em como o usuário, como o internauta busca. Agora, no mobile, a grande mudança que a gente vê é que um terço das buscas do mobile, elas já acontecem com algum sinal de que o usuário está buscando uma empresa e está buscando o local daquela empresa. Ele está buscando sempre perto de mim ou em determinado bairro, determinado estado, determinada região. E isso é um comportamento relativamente novo e muito, muito, muito ligado ao mobile. A pessoa está em trânsito, ela está procurando um imóvel e ela quer ver os outros imóveis da região. Então, ela faz esse tipo de busca. Muito interessante. Você está dentro de uma loja, buscando um sapato e aí você quer ver quais as lojas de sapato que são ao lado daquela que você está. Então, essa é uma mudança que vem acontecendo. E aí, desiste de comprar na que você está, né? E vai para outra. Mas olha, não é brincadeira. 10% das pessoas que entram numa loja com o seu celular em mão, desistem de fazer a compra porque elas fazem uma pesquisa daquele produto e mudam de opinião. Talvez aquela loja devesse investir mais, né? No conteúdo que ela está colocando ali. Possivelmente. Para manter o cliente. Possivelmente. Fica a dica. É, fica a dica, gente. Para a gente poder trazer esses clientes que estão fazendo essas buscas, seja no mobile, principalmente no mobile, é importante entender o comportamento dessas pessoas, né? Como que isso é feito hoje? Olha, Viviane, todos nós temos vários, vários eus, né? Todos nós temos vários nós. Você é uma jornalista, mas você também tem a sua vida pessoal e ao longo do dia você faz diversas buscas no seu celular. Seja para sua profissão, seja para sua vida pessoal, seja para ajudar algum conhecido, familiar ou alguma coisa de filhos, enfim. Ao longo dessa sua jornada de buscas, você vai deixando vários sinais, né? Principalmente nos sites que você visita. E através do Google Analytics e do próprio AdWords, você consegue conhecer melhor a sua audiência. Então, você captura esses sinais, entende qual é a jornada de compra ou qual é a característica daquele usuário, consumidor, conhece ele melhor e aí você desenvolve uma estratégia eficiente de presença nas buscas. E aí você consegue capturar essa intenção de compra e esse consumidor. Você vai direto no alvo, né? Exatamente. Você entrega, na verdade, muito mais do que um anúncio, você entrega uma assistência para esse consumidor, comprador, como você queira chamar. Bacana. E quais são as dicas que você deixa hoje para quem está preocupado com as questões de busca, enfim? Tá bom. Acho que a primeira dica é tenha uma boa presença online em todos os dispositivos. Não vale mais só ter presença no desktop. Estar presente no mobile é fundamental, é uma parte vital da estratégia. Então, tenha uma boa presença, uma presença sólida. A segunda dica é capture os sinais do seu potencial consumidor e entenda qual é o melhor momento de você se aproximar dele, conhecendo ele melhor. A terceira dica é otimize seus processos. Se você está partindo para uma estratégia de ter diversas campanhas, de conhecer melhor o seu cliente, de ter uma massa de dados que vai te indicar qual é o caminho correto, otimize seu processo, né? E acho que a última dica é, volta para a primeira, esteja presente, né? Seja encontrável. Essa palavra não existe, mas seja de fácil acesso. Bacana. É, a gente vê hoje cada vez mais as pessoas, as empresas buscando conteúdo, falando de conteúdo, né? Da importância de ter conteúdo. Claro. E eu acho que para o Google isso há anos já é essencial, né? É. O Google é a casa do conteúdo, né? É uma plataforma aberta onde os usuários postam os seus conteúdos, seja no YouTube, seja através das buscas. Eles têm os seus sites, com os seus canais e o conteúdo, ele faz parte, ele é a primeira parte, na verdade, de toda a jornada de compra. Então, quando um consumidor quer comprar um carro, ele passa pelo menos um mês consumindo conteúdo relacionado ao que ele está buscando até ele tomar a decisão. Se as empresas brasileiras não fazem parte desse conteúdo, possivelmente elas não vão ser encontradas e não vão estar na cabeça do consumidor no momento que ele se decidir por comprar. Ah, bacana. É isso, então. Muito obrigada pela sua presença e pelas suas respostas. Foi ótimo. E, gente, continuem com a gente. Vejam os outros vídeos das entrevistas. Tem muito conteúdo legal ainda para a gente fazer aqui. Obrigada. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto